E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Começa agora mais um vídeo Pesadão aqui no meu Se você do outro lado da tela fala ai Aonde? No meu canal Lagartixa com cãibra Salve salve rapaziada Começando mais um vídeo pesado Aqui no canal, como muito vocês sabem Como viu no último vídeo, agora eu apareço Meu rosto aqui, mudei o formato Dos vídeos, espero que vocês gostem Desse jeito aqui Misericórdia Essa bagunça aqui atrás, vocês não ligam não, porque Eu sou muito bagunçado, preguiça Para o que interessa, que é o conteúdo do vídeo Solta a música DJ Chupapo Munhenho caiu Num squad de pessoas LGBTs E eles eram muito engraçados Eles conheceram o Chupapo Munhenho E estavam em dúvida se era ou não era Então espero que vocês gostem Deixem o likezão, se inscrevam no canal se não for inscrito E me seguem lá no instagram Tá parecendo aqui a Arrobaquilo.tv É, tá bom Chupapo Munhenho Chupapo Munhenho Eu acho que é, Medusa Eu acho que é Cara, tá pela voz Eu acho que parece, né Eu acho, não tenho certeza Chupapo Munhenho Ai meu Deus Amiga Amiga Me 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 Cara, menino Meu pai foi do lado Meus Cara, por favor Tome Tome Mãe Mãe Eu acho que é horror Mãe 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 Chupapo Munhenho Chupapo Munhenho Gostou Não vai parar gata, ele não vai parar Não Tomara que ele não queira ver a gente nervosa agora Gata, não, relax É bicha Mãe 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 Moço Mãe 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 Ai gente, essa risada aqui é muito fofinha Ele gosta Abafa Mãe 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 É um conselho de inimigo Mãe 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 Eu só espero que ele não fique me seguindo, né, menina? Ele vai, gato. Ai, eu vou correr. E eu vou correr, querida. Vamos ir! Vamos ir! Não, eu sério. Eu queria... Mano, eu queria até te perguntar um negócio pra ele, só que... Não, vamos, vamos. Então, você... Me ajuda aqui, menina. Gato, eu morri. Gato, eu morri. Vamos ir! Ai, ai! Ah, o maninho! Moço, olha aqui, a gente gostou de você, mas tem como você parar com isso? Não. Cuidado, ele não vai parar, Cátia. Eu tô com hora que ele fale, por favor. Eu vejo que eu tô fixando, né, eu tô precisando, né, eu tô precisando de gelo. Mas, mas aí não é me irrita pra beber de cabeça, me irrita pra depressão mesmo. Olha que ridículo, né, eu tento colocar o gelo e eu tô precisando de gelo. Gastou agora, bobão. Ah, a gente tá do moinhoinho. Eu vou cagar. Onde vai matar a minha amiga? Pra você não ficar nervosa, conta a ter fez. Moinhoinho! Não, eu não sei se for com raiva dele, então ele pode ficar com o mundo de boca. Não é com raiva que eu tô, cara. Eu tô com raiva dos caras, mano. Se for segurar o dedo, abafa. Ah, velho, aqui tem dois comigo. Tô com moinhoinho! 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 Mano, você vai morrer se você tá sem vida. Vai não. E morreu. Moinhoinho! Moinhoinho! Você pega o porado? Seu papai moinho! Pra que eu tô morrendo, ele tem dor de cabeça. Gata, é que assim, ele é, eu acho que é aquele TikToker lá, só que, mano, não dá na dor de cabeça do cão. Mas se a gente faz isso depois do TikToker dele, eu juro que eu vou me marcar lá e eu vou colocar assim, hashtag eu aparecer, me adicionem. Essa menina é louca! Gata, que mentira dela. Eu só sigo porque eu sou... Só sigo mesmo. Môinho! Môinho! Ai! Môinho! Ai! Môinho! Ai! Ai, que horror. Amiga, vou botar Contra Squad que eu quero brilhar no Contra Squad de novo. Se eu não brilhar, eu não me chamo... Xupapimuninho! Abafa.